Olá pessoal, tudo bem? Agora há pouco no grupo Michel Barros fez uma pergunta como escrever uma arte de chinelo assim em torno do contorno do chinelo então eu vou aproveitar e vou fazer uma videoaulinha rapidinha mostrando como fazer esse recurso no Corel e vou mostrar um outro recurso também do Photoshop que é muito legal e vai agregar bastante na criação de vocês o Photoshop ele tem um recurso chamado Pattern que são fundos intercaláveis que você pode aplicar nas suas artes então assim, antes de qualquer coisa vamos no Google eu fiz uma busca assim, Patterns Photoshop Free e achei um site com uma porção deixa eu ver deixa eu pegar aqui um BC deixa eu ver se ele vem como Patch isso aqui me interessa aqui então vamos baixar o arquivo e ver como é que ele vai vir ó, Paper Flowers Pattern vamos abrir isso aqui, descompactar esse arquivo isso mesmo, vem o arquivo Paper Flowers Pattern.patch extrair esse arquivo vamos pegar... não, fazer aqui não... dois é aula Patterns Pronto, então agora eu vou lá no meu arquivo tem um arquivo Patterns tem um arquivo Patterns falta dois cliques nele ele já adicionou no Photoshop não é nada visual assim, que você possa ver onde ele adicionou mas como é que funciona? Ctrl N, vou abrir um arquivo novo vou fazer um arquivo 1000x1000 é... vou fazer aqui um... pegar a ferramenta... elipse fazer um círculo com o Ctrl, você deixa... com o Shift você deixa esse círculo perfeito Shift apertado então ficou um círculo branco aqui nas camadas, ele tem a camada dessa elipse dois cliques nela ele vai abrir aquele Layer Style tem uma opção de opções só que uma delas é Pattern Overlay ele já aplicou um Pattern aqui que estava como padrão se você clicar aqui, ó ele vai mostrar todos que você adicionou por exemplo aqueles que eu peguei flowers agora no site, ó agora quer ver uma coisa mais legal? é... apliquei aqui, ó Pattern de florezinha tem esse preto que eu achei legal tem uma opção que é a escala então ele é escalável, ó do jeito que você quiser você pode fazer esse fundo então eu instalei uma porção de Pattern esses dias aqui no meu tem uns bem interessantes, ó olha que legal esse aqui aí você escolhe escolhe uma escala menor é... pode deixar ele transparente pode deixar ele opaco então, ó só fazendo novamente pra fixar outro mil por mil só que ao invés do redondo eu vou fazer um quadrado um retângulo aqui usando o... o shift também fica um quadrado perfeito mesmo esquema dois cliques aqui na camada vai no Pattern escolhe aqui e escolhe aqui um deles esse aqui tá legal aí você pode mexer na escala você tem o Pattern aí é só você montar na tua arte então, ó fácil de mexer e bem legal e você encontra um monte desses Patterns de graça na internet é só procurar por aquele jeito que eu fiz no começo do vídeo então vamos salvar isso aqui na aula que eu vou usar agora a segunda parte do efeito png bola e find save as png quadrado beleza vamos agora pro corel que é uma ferramenta de escrever em volta importar enrolando meu disco dois aulas partes pegar a bola ó peguei minha meu círculo aqui como é que faz aquele texto em volta eu vou primeiro fazer um outro círculo perfeito aqui usando o ctrl e shift ó a diferença é a seguinte você quer fazer um... você pega a ferramenta círculo se você usar ela só o mouse você pode fazer uma elipse um oval como você quiser se você apertar o ctrl ele fica um círculo perfeito mas ele fica a partir ó só pra você entender vai começar aqui no cantinho se você apertar o ctrl ele vai fazer daqui pra cá ele usa-se o canto como referência se você apertar ctrl e shift colocar aqui no meio ele vai começar daqui pra fora entendeu a diferença? ctrl shift e shift e sozinho então vou alinhar os dois vou marcar os dois aqui usar a ferramenta de alinhar e distribuir centro, centro opa por que não ficou centro, centro? não entendi centro, centro depois eu descubro mas aqui ó fiz um círculo vou alinhar aqui a olho mesmo e vou fazer agora um texto só pra ilustrar colocar vou colocar aqui dia das bruxas pera deixa eu puxar pra cá pra ficar mais fácil das bruxas no sublimação levada a sério é bem mais legal exclamação então vamos escolher uma fonte qualquer pode ser essa aqui mesmo como é que funciona? eu tenho então aqui duas coisas o texto e um contorno eu vou selecionar vou tirar aqui vou selecionar o contorno que vai ser o caminho e selecionar o texto selecionando essas duas ferramentas vem aqui ó texto tem ajustar texto ao caminho ele faz a distribuição do texto ficou faltando pra fechar aqui então tem duas opções uma opção é você dar dois cliques e selecionar o texto todo e mexer no tamanho aqui 16 e colocar 18 olha aumentou 22 passou 20 é isso aqui 20 daí tem mais uma opa tem outra opção deixa eu aumentar para ficar mais visível cliquei cliquei no cliquei uma vez no texto percebeu essa bolinha vermelha é um losango vermelho você pode girar o texto em volta do teu caminho colocar onde você quiser colocar aqui aí as ferramentas aqui em cima tem essa ferramenta que você coloca a distância que você quer o texto da linha você quer que o texto vá mais pra fora e vai abrindo mais pra dentro e vai ajustando aqui é fazer o texto girar de uma forma para não usar esse losango então aqui eu alinhei o texto ao caminho esse texto está grudado com o meu círculo de dentro então o que eu faço eu vou converter esse texto em curvas aí ele libera o texto apaguei o círculo e posso colocar a minha imagem aqui no meio aí você pergunta mas eu não queria fazer em volta do círculo eu queria fazer num sei lá num uma linha torta então vou fazer assim pegar a ferramenta BZ vou fazer assim ó clicar aqui clicar aqui deixar apertado fazer um vou dar uma forma irregular aqui e se eu fizer um texto aqui ó vou digitar qualquer coisa só pra gente ver então ó selecionei o texto selecionei a linha mesma coisa texto ajustar texto ao caminho o texto vai passear em volta do da figura no caso de um chinelo importar artes chinelos vou abrir um chinelo qualquer que é um ó desmembrar vou desmembrar tudo ctrl u desmembrar apaguei a sangria deixei só aqui vou imaginar que eu quisesse escrever aqui no chinelo no cantinho aqui em cima só pegar a ferramenta BZ e fazer uma linha acompanhando o chinelo já que seja isso aqui é eu te amo meu amor é salamanca é vou deixar o texto maior maior porque falam mais comprido vou repetir esse texto duas vezes selecionei selecionei esse pedaço texto ajustar texto ao caminho ele fez o texto é só você vir aqui converter em curvas desletar a linha ali tem o texto no chinelo então nessa aulinha eu mostrei dois recursos o recurso de ajustar texto ao caminho se o teu código for em inglês é fit text to path a parte de pattern do photoshop que é bem legal vou fazer umas artes e comece a desenhar e escrever o texto em volta é isso ai precisando de alguma ajuda estamos a disposição um abraço bom trabalho para todo mundo e sucesso